Essa operação foi com o objetivo de desarticular a organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e roubo de cargas em diversas cidades do Nordeste especialmente na Paraíba e em Pernambuco A ação contou com o apoio da FICO, da Paraíba, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado inclui policiais federais, policiais rodoviários, além também da participação da Polícia Militar e Polícia Civil Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão 8 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pela vara de entorpecentes de Campina Grande além do bloqueio de 41 contas bancárias e diversos veículos adquiridos pelos investigados com os lucros obtidos pela atividade criminosa A operação é um desdobramento de um trabalho anterior, a Operação Sol Nascente que aconteceu em 2021 e que desarticulou esquema de tráfico interestadual de drogas em diversos estados do país A ação de hoje atinge novos criminosos e combate a lavagem de dinheiro e roubo de cargas Esse último crime era praticado para fornecer recursos para o tráfico de drogas Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e roubo de cargas As penas somadas passam de 20 anos de prisão Agora, o nome da operação que você falou sobre isso se refere ao equipamento utilizado por assaltantes para bloquear o sinal dos rastreadores veiculares normalmente instalados em caminhões de carga impedindo a localização desses veículos É a Operação Jammer